salve salve galera sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal eu sou o melbourne e hoje galera a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as habilidades das armas quais são as melhores as duas melhores habilidades né e quais são as piores galera tá com bastante dúvida pessoal tem perguntado bastante sobre isso qual habilidade de usar poder temporal ou poder super brutal que no caso são as melhores duas habilidades atuais do jogo hoje eu vou tá tirando essa dúvida de vocês aí espero que vocês gostem e não esquece antes de começar aqui vamos deixar aquele likezão aí galera deixa o like vamos explodir esse like aí vamos bater aquela minha chance aí likes compartilhe com seus amigos né compartilhe nos grupos manda para os seus amigos para suas amigas para quem joga o jogo compartilha porque esse aqui também ajuda bastante o canal e não esqueça o mais importante se não for inscrito inscreva-se e ative o sininho porque sempre que sair vídeo novo você vai ficar por dentro aí das novidades do canal beleza então chega de enrolação e vamos para o que realmente interessa bom estamos aqui com a nossa querida namira e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as habilidades das armas vamos matar essa dúvida aí da galera né pessoal tá com bastante dúvida em qual habilidade deve usar poder temporal ou poder brutal assim as duas habilidades elas são muito boas né são as melhores habilidades do jogo da arma do jogo só que eu acho que ela se encaixa melhor em certos personagens né eu acho que em certos personagens aqui ela se encaixa melhor por exemplo a minha arqueira no momento eu estou usando poder temporal porque porque o dano base dela já é bem forte né galera o dano base da arqueira já é bem forte poder temporal além de ele resetar as minhas skills ali né eu ainda tenho 40 porcento de velocidade de ataque então assim é eu acho que esse essa habilidade para ela para arqueira é uma habilidade muito top porém o poder brutal também nela fica interessante ficar interessante mas no momento eu tô curtindo mais poder temporal mas assim fica ao seu se você quiser usar o poder brutal também você pode mas eu recomendo mais poder temporal aqui para para arqueira beleza falar um pouquinho dessas três habilidades poder ágil galera não vale a pena tá isso aqui é acho que a pior habilidade de todas que você pode tirar na arma aí não não compensa poder protetor esse essa habilidade aqui galera ela é boa para quem gosta de jogar personagem tanque né por exemplo bk ou o guerreiro ou até mesmo guardião se você gosta de jogar com personagem tanque essa habilidade é que ela pode se encaixar legal aí na sua na sua composição né vai deixar o seu personagem mais tanque ainda então pode ser uma habilidade boa poder vital também não meu ponto de vista eu acho que não ela recupera bastante a vida mas não influencia muito você pega um adversário muito forte essa esse poder vital aqui não vai fazer muita diferença entendeu que você vai curar ali mas para você curar bastante o sangue você precisa ficar correndo né você não pode ficar levando pancadas não cura não vejo assim nossa que habilidade não top tá ligado é não usaria também e por último aqui o poder temporal né quando ativado você ele reseta todas as suas habilidades menos a útil e você ganha aí de 30 a 50 por cento de velocidade de ataque em todas as habilidades não só no ataque básico mas em todas as habilidades tornando essa habilidade bem atraente então assim as duas habilidades mais top atualmente do jogo mais usada é poder temporal e poder brutal beleza porém elas se encaixam é melhor né em cada personagem é na minha que eu tô usando o poder temporal como falei para vocês já na minha bruxa na minha bruxa não na minha maga aqui ó eu recomendo vou até lugar aqui eu recomendo que vocês usem poder brutal porque porque a maga galera além de ela também tem o dano base ele é um pouco já alto né essas que o campo gravitacional dela ela aumenta a velocidade de ataque dela né então tipo você ataca muito rápido não só habilidade com ataque básico mas também ataque das habilidades então você já vai atacar rápido entendeu quando você ativa esse campo gravitacional então assim você aplicando mais poder eu acho que fica muito mais viável você pode usar poder temporal você pode usar o poder temporal ela vai atacar muito mais rápido do que ela tá que vai ficar aparecendo uma metralhadora só que você pode mesclar né em vez de você usar mais velocidade você pode usar é optar colocar mais poder eu fiz os testes eu acho que ficou muito ela fica muito melhor com o poder brutal porém você tem que acertar as habilidades né você precisa acertar as habilidades quando você ativa tem que ficar atento porque são poucos segundos né então você precisa ficar bem atento quando é ativada mas eu acho que ela fica muito mais viável é utilizar poder poder brutal beleza mas assim é uma opinião minha né mas cada um joga da maneira que quiser se você quiser usar poder temporal nela você pode usar que também fica bom né fica legal também mas eu recomendo poder brutal na maga guerreiro poder temporal também porque ele fica muito gode né aquele poder da mente dele do olho da mente dele fica muito gode ele ataca muito rápido você praticamente peteca ali o adversário fica muito fica muito bom mesmo o bk também eu recomendo que vocês usem poder temporal porque o dano base dele já é muito alto né ele já tem um dano base muito alto então o poder temporal vai ajudar bastante ali a você resetar as esquivas além de resetar as esquivas você vai atacar muito mais rápido fica muito gode também porém se seu bk for tanque é porque ele becaza um tanque né com muita defesa eu recomendo que você pode usar também o habilidade de proteção lá né vai te dar mais defesa ainda você vai ficar mais tanque porque você pode combar aquela habilidade com a runa também tem a runa de escudo lá também e cara vai ficar muito roubado também beleza na assassina galera pessoal tem bastante dúvida na assassina também qual que eu devo usar poder temporal ou poder brutal galera na assassina eu não infelizmente no momento aqui ainda não eu não peguei uma arma para ela né com com habilidade para testar mas eu eu acho que eu usaria optaria por usar o poder brutal porque a assassina ela já ataca rápido né ela tem o cooldown das magias dela também são bem curtos então ela usa consegue usar as habilidades constantemente ali rapidinho e o problema é que ela tá sem dano né ela tá um pouco sem dano o dano base dela é muito baixo muito baixo mesmo eu optaria por usar um poder brutal né ela acho que ficaria God ela com poder brutal ficaria muito God mesmo mas eu não cheguei fazer o teste ainda para ver se realmente fica bom como eu como vocês estão vendo aqui eu peguei uma arma com poder protetor então eu ainda não tive o prazer de testar com ela aqui mas é eu usaria o poder brutal não não poder temporal mas fica o seu critério também né se você quiser usar poder temporal nela fica à vontade na bruxa aqui também é uma dúvida bem eu tenho bastante dúvida sobre o poder temporal e sobre poder brutal é teria que fazer um teste infelizmente também não peguei nenhuma arma nela com essas habilidades mas eu acho que eu usaria o poder temporal nela também para ver se ficaria legal se alguém aí usa algumas das duas habilidades deixa comenta aí no chat aí qual que fica melhor beleza o guardião como eu falei né o guardião também você pode usar o poder temporal nele também que ele fica muito bom porque as habilidades dele dão bastante stun né tem são habilidades que travam ali bastante personagem poder temporal nele ficaria muito God porém se você for fazer ele tanque poder protetor também pode ficar muito pode ser uma boa opção beleza e é isso galera não tem um segredo é são habilidades aí bem simples né mas lembrando que as duas melhores habilidades atualmente do jogo que você pode usar é o poder temporal e o poder brutal e no caso de uma terceira poder protetor né se você joga com personagem tanque você pode optar para o poder protetor aí o personagem vai ficar bem bem tancão mesmo mas tirando isso não tem muita novidade e é isso espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo eu vou ficando por aqui lembrando deixa aquele likezinho aí vamos bater aquela metinha de likes sem likezinhos no vídeo compartilha com seus amigos o mais importante se você não for inscrito né inscreva-se no canal ative o sininho porque sempre que sair vídeo novo você vai ficar por dentro das novidades do canal beleza espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui até o próximo vídeo forte abraço nós estamos juntos e fui